Olá, eu sou a Luana Alessa e vou falar para vocês um pouquinho sobre a distribuição da populacional no nosso território brasileiro. Vamos entender um pouquinho como é que vai se distribuir essa população. A ideia é o seguinte, quando vocês olham para esse mapa aqui, vocês conseguem perceber diferenças de cores? Pois então, essas diferenças de cores estão mostrando para a gente a densidade populacional, a concentração populacional do nosso país. Presta atenção, aqui na nossa legenda ela vem diferenciando em cores, vai do mais clarinho para o mais escuro. Isso quer dizer para a gente que quanto mais clarinho, menos população a gente tem. Quanto mais escuro, mais concentrado, mais população nós vamos ter. Então aqui a gente já percebe que, olha só, vamos ter menos população aqui nessa região centro-oeste para o norte. Aí, detalhe, aqui já pegando essa parte do norte para o nordeste, a gente aumenta um pouquinho a população. Mas quando chega em direção ao sudeste e ao sul, a gente aumenta bastante a concentração populacional. E isso não é aleatório, isso é explicado pelo nosso próprio histórico de ocupação do território brasileiro. A nossa ocupação, ela começa pelo litoral do Brasil. Foi quando os colonizadores chegaram, né, e estabeleceram cidades no nosso litoral. Foi aonde começou a ser feito, né, as nossas vilas, a área um pouco mais urbana. E aí começou a chegar mais imigrantes, né, vindos da metrópole, no caso a metrópole que eu tô falando, é a metrópole na época da colonização, que seriam os colonizadores. Então é Portugal. Eles vinham e se estabeleciam aqui. Nós tínhamos também a ocupação de holandeses que chegaram, né, também para o sudeste, para o nordeste, desculpa. Então a gente percebe que a gente começa a ocupar a nossa litoral brasileira. E pelo histórico de ocupação, nós vamos utilizar, né, os ciclos econômicos para expandir a nossa ocupação por esse território. E é aí que vai justificar aumentar a densidade populacional. Mas detalhe, né, só para a gente concluir essa parte, a gente já olha aqui e já vê que é distribuição é desigual, né, desigual. E aí a gente já te comecei a inserir que começa pela ocupação já no Brasil Colônia. E depois isso vai se manter devido também às nossas atividades econômicas. Aqui nós vamos ter aquela bioma de Amazônia, né, a gente vai ter a floresta amazônica aqui. Isso justifica que a gente tenha menos concentração populacional. E no Mato Grosso também vai ter menos concentração populacional. Está relacionado com o quê? Com agronegócio, com as grandes, né, espaços agrícolas, né, ligados para exportação de cultivos como soja, para criar milho, por exemplo, quer dizer, plantar milho, para ter pecuária também. Então percebe? Esses espaços acabam sendo o quê? Grandes espaços de pouca ocupação humana. E isso está relacionado, né, com o nosso desenvolvimento econômico. Voltado aqui para uma questão mais agrária. E aqui, no caso, a gente vai falar do sudeste. O sudeste já é diferenciado. Se aqui eu tenho um âmbito da questão rural, da questão agrária de produção, no sudeste eu já vou ter um outro tipo de produção. Voltado, por exemplo, para a produção industrial, para a questão de serviços. Você observa que São Paulo, que vai ser o estado com maior concentração populacional, é onde a gente vai mais ter, por exemplo, a atividade industrial vai se estabelecer fortemente aqui. O Rio de Janeiro, Minas. Minas também vai ter toda aquela questão no período ainda, né, de ocupação do território, de exploração do território. Começa a se estabelecer ali a questão da exploração do ouro. Depois Minas aqui também vai se desenvolvendo mais o meio urbano. E o meio urbano é o que vai atrair mais, né, no caso, migração em direção a esses meios urbanos, em busca de trabalho, em busca de qualidade de vida. E isso vai moldando uma ocupação desigual do nosso território brasileiro, onde a gente vai ter uma maior concentração pelo litoral e principalmente no sudeste. O sul também vamos ter estabelecido bastante uma atividade industrial e isso também vai justificar uma maior concentração populacional. Lembrando que essas ocupações, né, desiguais também geram investimentos desiguais do próprio estado. O estado vai acabar desenvolvendo mais mais infraestruturas, investindo mais capital na porção, né, sudeste-sul, justamente por conta dessa questão financeira das atividades econômicas. Não quer dizer, por exemplo, que o centro-oeste não é importante para a economia do país, embora tenha pouca concentração populacional. mas a atividade diferenciada, a atividade daqui de ser uma atividade ligada com a agropecuária, ela já impõe realmente uma diminuição da população, né, que vai ocupar essa área, já que as ocupações são feitas em grandes propriedades. Não vão ser pequenas propriedades onde você realmente consegue alocar mais pessoas no espaço. Lembrando que o acesso à terra no Brasil, ele é bastante desigual e ele data desde o início do nosso país. A gente tem muitas terras na mão de poucos e muita gente sem terra. E a própria falta de acesso à terra, seja no nordeste ou seja no centro-oeste, por exemplo, ou no próprio norte, a falta de acesso a trabalho ou a terra por conta das desigualdades de investimentos no nosso país, acaba empurrando essas pessoas para virem buscar oportunidades justamente no sudeste. Então, você acaba criando ciclos migratórios dentro do nosso próprio território. Claro que uma vez que eu começo a investir em outros fatores, seja no norte ou no nordeste, isso também vai impulsionar migrações para essas regiões. Para a gente entender um pouquinho, resumir um pouquinho o que a gente viu aqui, a gente falou sobre a distribuição populacional no território brasileiro. Entendemos como é que gerou essa desigualdade. Lembrando que para a gente entender a distribuição, a gente fala também sobre concentração. Então, áreas onde tem muitas pessoas vão estar mais concentradas, áreas com menos pessoas vai estar menos concentradas. Então, a gente fala também de concentração em relação de povoamento, né? A gente vai ser um país pouco povoado, porque a maior parte vai estar concentrada numa parte específica do nosso território brasileiro. E aí eu te expliquei tudo isso e te mostrei que a distribuição é desigual e os motivos dessa desigualdade na distribuição. Fique à vontade para tirar uma foto do quadro. Foi um prazer dar essa aula para vocês e nos encontramos numa próxima.